Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pro nosso unboxing mensal e eu tô falando dela, da Nerd é o Cubacacha, a mais nerd do Brasil, tá ligado? Chega na porta da sua casa, mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito porque pelo amor de Deus, Japão faz vídeo todo mês da Nerd é o Cubo e muitas outras coisas legais aqui, inclusive gameplay. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e obviamente segue a gente no Instagram, praticamente, arroba Rafa Nunes com esse dê e segue também a Nerd é o Cubo, aparecendo aqui praticamente, segue o Rafa e a Nerd é o Cubo, porque tem muito conteúdo top, né? E às vezes o Rafa aparece lá, às vezes a Nerd é o Cubo aparece aqui e a gente faz aquela buco buco, troca, troca gostoso e aqui ó, clima natalina, hein? Então vamos pro vídeo? Para, 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 para! Lembrando, cuponzinho Rafa Nunes garante simplesmente 30 reais na sua primeira assinatura de contagem esperando o que, mano? Use o cupom e receba a sua Nerd é o Cubo, mano, assim ó, no conforto da sua cara, beleza? Então, bota pro vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui, mano, vivendo uma experiência épica com a Nerd ao Cubo, beleza? Lembrando então, usando o cuponzinho Rafa Nunes, você ganha entre 30 reais na sua primeira assinatura. Só pra constar, ó, as redes sociais, arroba Nerd ao Cubo, beleza? TikTok, Facebook, o seu mundo se encaixa no nosso. Cara, eu adoro as caixas, os cubos, né? Simplesmente os cubos. Mano, que legal, velho. Doctor Strange! E temos aqui, ó, essa aqui é de outubro, né, mano? Referente ao outubro de 2024. Pilões que nem o Batman desvendou. Hum, bom saber, ó, The Phantasm e muitos outros. Ah, mano, dessa vez eu não apareci, ó, tem um partilho de unboxing e você aparece, né? Não apareci, né? Mas eu vou passar fatinha esse mês pra ver se eu apareço. Cara, Death Note, posterzinho. E a gente já tem aqui, ó, um tema meio mistério, né? Temos Batman Modes, que vai vir. Bolinha, anti-stress, Sharingan. Caraca, mano, Cubos, Yu Yu, Hakusho. Cara, muito top, mano. Tem um mistério. Ainda vem livro da Marvel sortido. Top demais, gente. Top demais. O seu mundo se encaixa no nosso. Bom, eu já dei um spoiler aí, né? Cara, bolinha, Sharingan, top demais. Anti-stress, ó. Sharingan. Você tá maluco. Cara, esse Cubos aqui, simplesmente incrível. Do Yusuke Urameshi, moleque. Yu Yu Hakusho. Cara, eu não tinha. Vocês sabem que o Rafão tem muitos Cubos, né? Pera aí, pera aí. Vou até mostrar aqui rapidão. Cara, ó. O Rafão tem vários Cubos ali, ó. Lequina, Batman. Tem o Kratos ali no cantinho. Mano, tem vários. Vários, inclusive os que não estão aqui. Mas vamos voltar pro unboxing, né? Pera aí. Deu. Vamos voltar pro unboxing. Então, mais um pra coleção do Rafão. Eu faço coleção de Cubos na Nerd é o Cubo, hein? Caraca, mano. Eu tenho vários, vários mesmo. Eu acho da hora. Nossa camiseta do Batman Modes. Cara, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ih, vai ter que ser paduda, mano. Veio o G, mas tá de boa. Ah, só porque ela é linda, mano. Olha isso. Sério, relaxado. Mano, muito engraçado isso aqui, ó. Bored Fighting. Linda camiseta. Vai ter que ficar paduda, né, mano? Eu uso G1. GG, né? Vou GG. Vamos lá. Temos aqui o nosso livro. Caraca, gente do céu. Eu amo livro. Eu perdi todos na enchente, né? Thanos, Sentença de Morte. Uma história inédita do maior vilão da Marvel. Cara, eu adoro o livro, velho. Inclusive, eu recebi vários já da Nerd é o Cubo, que também tá ali na minha estante, mano. Obrigado. Inclusive, tá aumentando pra mim ler, né? Não li nenhum ainda, mas perdi todos que eu tinha na enchente. E agora, mais um. E temos o Cubos, que vira o Doctor Strange, né? Você monta ele e ele vira o Doctor Strange. Cara, adorei. Adorei mesmo. Pena só que a camiseta, né? A Duda que vai ter que usar, porque veio... Ah, mano, só porque ela é linda, velho. Ô, Nerd é o Cubo, manda a camiseta G2 pro Rafão. Os gurias grandes, né, mano? Mas adorei, mano. Ah, a camisa linda, gente, linda. Pelo amor de Deus. E a bolinha de stress, ó. Ó, Sharingan. Você tá maluco? Mas, enfim, vou voltar aqui e falar um pouquinho mais de treino. Bora lá. Bom, pessoal, vocês conferiram com o Rafão a edição aí de outubro. Que é o tema mistério, né, mano? Tem aí, ó, Sharingan. Tem Yu Yu Hakusho. Tem o Thanos, cara. Doctor Strange. Adorei essa edição. Ah, mano, não tem o que falar, mano. Eu faço coleção de Cubos, então, mais um Cubos que o Rafão não tinha. Do Yu Tsuki Urameshi. Né, mano? Então, vou mostrar um pouquinho do site pra vocês. Então, vem com o Rafão. Já estou aqui no site da Nerd ao Cubo. Link tá na descrição, beleza? O seu mundo se encaixa no nosso. E o que são os Cubos, né? Os Cubos são caixas surpresas recheadas com produtos Geek. Cuidadosamente selecionados pra entregar uma experiência incrível para unboxing, né? Incrível de unboxing pra você abrir e sentir aquela experiência gostosa, né? Então, mano, não tem. Abre e descubra produtos oficiais das maiores franquias do universo Geek. Sem ter emoção de descobrir produtos épicos que somados valem mais do que pago, mano. Casa, decoração, quadrinho, vestuário, réplica. Colecionar Rafão adora demais, tá ligado? Vamos ver, então, a Nerd ao Cubo. Abre e descubra, né, mano? Como eu falei, tem acessórios, tem decoração, produtos exclusivos e oficiais. E todo mês, né, mano? Assinaturas são renovadas automaticamente. Enfim, você pode escolher o plano mensal. Quanto mais você assinar, se eu quero assinar, tipo, 12 meses. Cara, sai muito mais barato, ó. Fica a dica. Você escolhe, primeiramente, baby look ou a camiseta normal, né? É unisex. Então, o Rafão usa 2G, né? Deu 1G, mano, a camiseta do Batman, mano. Ai, que tristeza. Então, 2G aí pro Rafão. E o bom é que se você assinar hoje, você sabe o que você vai receber. O tema seria ataque, mano. Então, ó, enviamos a partir do dia 15 e do 11. Beleza? Tema ataque, mano. Você tá maluco, mano? Enfim, pessoal, usa o cupom Rafa Nunes e garante 30 reais na sua primeira assinatura, né? Então, peraí. Então, essa foi a Nerd ao Cubo do Rafão, mano. Muita coisa que eu vou aproveitar. O livro, eu adoro o livro. Adoro a gente receber ali, pelo amor de Deus, mano. Já tem uns 5, 6 livros que eu recebi desde a enchente ali. Gente, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece o punzinho Rafa Nunes, hein? E, obviamente, segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes pra você ver. Então, valeu. Alô, e fui.